Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Porque o mercado cerquil número 2 ainda está fechado há mais de dois meses. O município responde. Desde que este famoso estabelecimento, um dos mais emblemáticos do distrito, foi encerrado, mais de 500 comerciantes foram afetados. Há alguns anos, o Peru não é mais sinônimo apenas de machu-pichu, mas também de uma gastronomia cada vez mais respeitada. Isso ficou demonstrado, por exemplo, quando o Central foi eleito o melhor restaurante do mundo e quando o Lima foi considerado na série Street Food Latina América da Netflix, para mostrar nossos melhores representantes da comida de rua. Uma das porta-vozes emblemáticas que apareceu neste programa foi a Angélica Chinem, proprietária do Herta Chinem, um conhecido restaurante localizado no mercado número 2 de cerquilo. Estou neste mercado há 35 anos. Já fiz duas cirurgias no meio da coluna e estou aqui das 5 da manhã até as 11 da noite passada, mas não reclamo. Se você disser que sou ruim, mas se disser que vou progredir, você irá progredir. Meu trabalho é a minha melhor terapia. Quando os clientes vêm a almoçar, você se sente em casa, se sente em família. Isso me preenche muito e me dá muita força para seguir em frente, expressou ela ao ser entrevistada. Como resultado desta participação, este estabelecimento tornou-se um importante ponto turístico no distrito e também na capital, mas há mais de um ano que o Herta Chinem e outros comerciantes do mercado não conseguem servir seus vizinhos e outros visitantes. De dois meses. No dia 9 de janeiro, o município distrital fechou o mercado. Segundo a autarquia, constatou-se que existiam diversas deficiências, como cabos elétricos expostos e a falta de sistema de proteção contra incêndios e de alimentação elétrica adequada. Além disso, o movimentado local não possuía licença de funcionamento nem certificado ITS, requisitos essenciais para o atendimento ao público. Ao saber da notícia, os vendedores se organizaram para implementar as peças de reposição necessárias e assim não prolongar a reabertura por muito tempo. Portanto, ao entrar no local, você poderá ver o apartamento totalmente reformado e vários trabalhadores finalizando a instalação dos novos forros. Em entrevista em Fubaia, Peru, Graciano Minaia Velazquez, presidente do mercado Serquilo, pediu às autoridades municipais que reabrissem o estabelecimento porque vários de seus associados já estavam falidos ou prestes a perder tudo, por isso precisavam trabalhar com urgência para recuperar a economia. Acredito que fizemos mais de 90% de progresso na correção das observações. Peço ao prefeito que nos deixe a trabalhar por uma pequena coisa que está faltando. Isso pode ser corrigido, mas com trabalho, afirmou. Em seguida, afirmou que inicialmente o município deu um prazo, mas sem respeitar o fechou a loja. Isso foi um abuso de autoridade, disse ele. Fizemos o trabalho de limpeza do nosso mercado, mas por levarmos seus produtos para a calçada nos multaram em 10.800 soles. O município quer que o mercado melhore e não nos dá facilidade. Outros prefeitos, com seus caminhões, vieram recolher o lixo. Hoje não temos nenhum apoio deste prefeito, indicou. Milionários perdem. João Albert Moreno, presidente da Associação de Moradores e Empresários de Serquilo, comentou este meio que os mais de 500 comerciantes do mercado número 2 perderam uma cifra superior a 30 milhões de soles, desde que o local foi fechado. No total, 5 mil pessoas, entre famílias e vendedores de comércios próximos, teriam sido afetadas. Sustentou ainda que o principal problema está nos inquilinos, que não são proprietários do espaço onde trabalham, uma vez que foram obrigados a levar os seus negócios para a rua. Há 7 anos reorganizaram todos os vendedores ambulantes, colocaram uma galeria na frente, num prédio, e todos aqueles que eram vendedores ambulantes agora têm lá o seu cargo formal. Mas agora, com o fechamento, vocês verão muitos comerciantes praticamente como vendedores ambulantes, fora do mercado, vendendo em seus carrinhos de vara, ou na porta como puxadores, comentou. Da mesma forma, criticou a atuação do governo de perfeita Sintia Loaiza por ter uma política sancionatória e irracional. Um município ou qualquer entidade do Estado em geral, o que tem que fazer é proteger e promover a segurança, obviamente, mas também que os vizinhos, os comerciantes de um distrito, tenham condições de continuar a produzir, porque isso gera impostos e, portanto, cobrança, argumentou. O ideal seria que se o município exigisse alguma alteração dentro do mercado, pudesse fechar repentinamente em partes, ou servir fins de semana, mas o encerramento tem sido total, acrescentou o dirigente. O município de Surquilo responde. A Infobaya Peru contatou a prefeitura de Surquilo para obter sua versão dos acontecimentos. Em sua resposta, a alcaldesa asegurou que os vendedores del mercado en ponto ao indicador ordinal masculino, dois têm em diferencias internas enquanto há liderazgo, por lo que os exortavam a ponerse de acuerdo a fim de continuar com os procesos administrativos O prefeito de Renovación Popular disse ainda que em 2023 foram realizadas palestras de conscientização e assessoria sobre formalização. No entanto, ele afirma que os comerciantes ainda violaram as normas municipais. Eu próprio encontrei-me com eles em setembro. Estamos a sensibilizar desde 2023. Eles comprometeram-se a tomar ações para melhorar condições que não lhes eram solicitadas há muitos anos, disse. No dia 23 de fevereiro, nossa equipe foi fazer uma vistoria, mas as barracas estavam fechadas. De verão nomearam um representante e apresentaram do ser da sua situação para agendar outra visita, acrescentou. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.